Vai se preparando. É verdade, Clayton, você falou do americano e foi o primeiro a saltar. Ele fez saltos mais difíceis e por isso ele está na frente. E nesta quarta tem Copa do Brasil. Na tela do canal Campeão tem Santo André e Goiás, três da tarde, ao vivo, no Sport TV. O árbitro já está chamando, ele parece que não está vendo, né? E reversão, duplo mortal para frente, grupado também.